Tem uma ala da torcida que tá tentando puxar essa hashtag, né? Fora Paulo Turra. Eu acho que não vai adiantar em nada, tá? Só quero deixar isso claro. Mas eu quero propor uma reflexão. E essa reflexão é sobre a sensação que um trabalho gera no seu torcedor, na imprensa, enfim, até mesmo nos jogadores. Porque, por exemplo, eu acho que o trabalho do Guardiola no Master City é um trabalho de muito investimento, um trabalho que recebeu boa parte dos melhores jogadores do mundo nas suas respectivas posições. E um trabalho que ainda não ganhou a Liga dos Campeões, apesar do sucesso interno em campeonatos e copas dentro da Inglaterra ali. Mas existe uma proteção na cobrança em alguns momentos ali em relação ao Guardiola, porque é um trabalho que consegue alinhar capacidade estética com essa capacidade de competir, de brigar por títulos. Então, eu acho que, a partir do momento que os títulos não vêm, existe um contraponto. Ah, mas o time jogou tão bem que os títulos não vieram agora. Mas os títulos, se continuar jogando dessa maneira, vão vir em breve. E eu acho que, por exemplo, é o oposto do que é repercutido ali em relação ao Simeone do Atlético de Madrid. É um cara que joga um futebol tão pouco agradável que o pessoal pega no pé, mesmo ele ganhando títulos, mesmo ele sendo competitivo, mesmo ele entregando, muito mais do que o seu material humano ou a capacidade de investimento do time que ele trabalha, o Atlético de Madrid, no caso, permite ele fazer, né? Quem diria que esse time e times anteriores do Atlético de Madrid virariam um protagonista no futebol espanhol, um protagonista no futebol europeu? Não era essa a realidade. Então, conforme o seu time joga, eu acho que você tem ali uma aprovação maior ou uma aprovação menor. O escolarismo, eu acho que ele está muito mais alinhado a essa escola do simionismo, que é um jogo desgastante, que é um jogo que existe muito da sua equipe fisicamente, mentalmente. É um jogo onde fica menos com a bola. É um jogo que não entretém. E aí, eu acho que a gente precisa entender as diferenças, por exemplo, de quem escolheu o escolarismo e de quem consome o escolarismo. Quem escolheu o escolarismo foi Mário Celso Petralha. A maioria ali da decisão sempre acaba sendo de Mário Celso Petralha. E quando você pensa numa decisão proveniente do Petralha, o que você imagina? Uma decisão que pode trazer um retorno a médio e longo prazo, mas um retorno que também seja imediato. Porque é óbvio que a expectativa é que o trabalho do Filipão, o trabalho do Turra, ele consiga crescer. Sabe? Daqui a seis meses, o trabalho seja melhor. Daqui a um ano, que o trabalho seja melhor. Mas ele também precisava dar uma resposta muito de imediato ali naquele momento catastrófico que o Atlético vivia na temporada passada. Realidade. O Petralha, ele pensou em alguém que pudesse tocar um projeto, já que o Filipão, ele é um dos grandes nomes do futebol brasileiro, e todo respeito ao Filipão. Mas um cara que também chegasse com resultados, com uma praticidade maior ali, pra que pudesse contornar uma crise que naturalmente o time vivia. O Filipão, ele conseguiu fazer isso. O Filipão, desde que chegou ao Atlético, ele entrega resultados, ele entregou campanhas históricas, ele entregou títulos invictos. E eu vou botar o Paulo Turra ali dentro dessa questão do escolarismo. Só que o Filipão, ele não conseguiu fazer com que esse time, ele fosse mais vistoso. O Filipão, ele não conseguiu que esse time, ele fosse mais atraente jogando. E eu acho que isso cria uma eterna corda bamba pra esse Atlético. Ao ponto da torcida não aproveitar o processo. Sabe? Por que essa corda bamba? Porque, ah, o time pode jogar bem. Mas não é um time que... O time pode competir muito, mas não é um time que joga bem. Então, a partir do momento que o time perde, que o time não traz resultado, o que sobra? Não sobra nada. Sabe? Pelo menos na visão do torcedor. Esse time do Filipão, ele precisa dar resultado o tempo inteiro. Dar resultado o tempo inteiro. Dar resultado o tempo inteiro. Porque é isso que preenche o torcedor do Atlético. E a partir do momento que o resultado, ele não vem, o torcedor começa. Fora Paulo Turra, fora isso, fora aquilo. Porque ele não tem prazer de ver aquele jogo. Ele pode ter prazer na vitória. E eu acho normal. A maioria dos torcedores enxerga prazer na vitória. Isso faz parte de um esporte alto nível. Um esporte competitivo. A vitória é a grande meta ali do jogo. Sabe? Mas dá pra ser diferente? Dá pra você alinhar a capacidade competitiva? E dá pra você alinhar um jogo mais vistoso? Aí o pessoal vai muito no Thiago Nunes, né? O pessoal retorna muito a 18 e 19. Onde o Atlético ganhou títulos e onde o Atlético conseguiu ser mais atraente jogando. Eu acho que dá. Eu acho que o grande ponto dessa conversa são os dois lados entenderem que não existe só uma maneira de jogar. Não existe só uma maneira do Filipão transformar esse Atlético em um Atlético competitivo. E não existe só uma maneira da torcida ter prazer sentindo esse Atlético. Eu acho que hoje torcida e hoje Filipão estão distantes por causa disso. Porque a gente até em alguns momentos vê a comissão técnica buscando um jogo um pouco mais propositivo mais com a bola mais protagonista e a torcida também tem uma certa dificuldade de reconhecer essas movimentações apesar de mínimas como um todo. Então o que que resta? Resta o desgaste sabe? Porque o torcedor ele sai desgastado ele não quer ver o time dele na defesa ele não quer ver o time dele esperando uma bola. Ele quer ver o time dele atacando gerando lances dominando o adversário e óbvio se o time jogasse dessa forma eu não sei se teria aprovação porque não necessariamente a gente pode garantir a capacidade competitiva eu acho que nem essa comissão técnica ela pode garantir essa capacidade competitiva jogando de outra forma porque o método e eu acho que essa discussão é muito sobre método que o trabalho do Filipão ele conseguiu foi jogando dessa forma eu consigo competir jogando dessa forma eu consigo ser um treinador que tem os melhores resultados possíveis na história da Libertadores por exemplo jogando dessa forma eu consigo te botar num G4 num G6 ali de campeonato brasileiro é cara é aí entra em consideração muitas coisas que a torcida por exemplo leva em consideração premiação o Atlético é um time ainda muito dependente de premiação então você tem um cara que te garanta competir ganhando e ganhando e ir lá em cima nas competições te garante a saúde financeira do clube de alguma forma sabe eu acho que também temos uma questão de dar respostas de querer entrar na história ali também a partir dos resultados no final das contas cara o resultado é quem paga a conta o resultado é quem bota o clube na história o resultado é quem deixa o jogador satisfeito o torcedor pode ter o direito favorito dele o jogador também pode ter mas o jogador eu acho que ele tem mais vontade de só ganhar do que o torcedor eu acho que o torcedor ele sempre está mais apegado a como o time joga a como é essa experiência dele a vida ela já é muito massacrante o torcedor ele quer ter só ali um momento de prazer o torcedor quer ter ali um momento de descarrego sabe então eu acho que isso é é muito claro assim que o torcedor ele quando não tem a vitória ele ele desabafa ele descarrega tudo nesse modelo de se jogar eu não vou dizer que é o modelo certo ou errado eu também preferia ver o Atlético jogando de outra maneira eu também acho que seria bom pro Atlético um jogo mais propositivo um jogo mais agressivo um jogo onde ele controlasse mais as ações mas o Filipão ele foi contratado e todo mundo sabia da maneira que o Filipão ele comandava suas equipes o Filipão ele não tá revolucionando uma maneira de jogar o Filipão é assim desde a década de 90 e pelo fato do Filipão ser assim desde a década de 90 significa que ele não pode mudar cara de certa forma sim de certa forma sim então esse desgaste ele cansa eu acho que querendo ou não o escolarismo também é um esquema que cansa muito os jogadores os jogadores eles ficam naquela de porra vou ter que correr muito atrás da bola e a gente cita novamente o Atlético de Madri falando que o Atlético ele é um time que o Atlético de Madri era um time que só fazia os jogadores correrem atrás da bola sabe então assim são vários aspectos que a gente que a gente entende de todos os lados são vários aspectos que a gente busca ter noção do que está passando na cabeça seja do torcedor do Atlético seja da comissão técnica do Atlético mas o escolarismo ele cansa repito quem está dentro de campo porque tem que correr muito quem está fora de campo porque tem que aceitar esse modelo é complicado não é fácil posso dizer isso claramente para vocês e é difícil achar o meio termo nesse sentido dá para se procurar dá mas as partes querendo ou não de certa forma elas são um pouco intransigentes também e eu posso dizer para você o Filipão está encantado com o Atlético o Atlético está encantado com o Filipão então a tendência é a gente seguir a longo prazo nesse casamento é um casamento de desgaste para terceiros para quem está de fora mas no dia a dia até onde eu sei é um casamento bem estável vamos ver se alguém vai tomar essa iniciativa para mudar ou se a gente vai seguir no mesmo caminho de uma torcida de alguma forma insatisfeita de um trabalho que depende de resultados e um trabalho que dá resultados sabe não é fácil não é fácil mas é chato a cada derrota vem essa onda de negatividade sei lá como se fala eu queria um clima mais leve no Atlético eu não queria o Thiago Nunes no Atlético só deixo isso claro no Atlético eu料 não é só